teve esse anúncio de um patrocínio do Banco BRB com a Alpine pro Gabriel Bortoleto, pra poder colocá-lo na Fórmula 1 e também a parceria de uma academia de pilotos da Alpine com o Banco BRB, que inclusive seria em Brasília, essa academia. Como que vocês viram essa notícia? Bom, eu até mandei mensagem pro Giovanni Guerra, né? Pra entender um pouco... O presidente da CBA, né? Isso, pra entender um pouco mais sobre essa academia de pilotos. Porque eu acho muito legal o BRB estar investindo no esporte. Eu acho que com certeza o Bortoleto merece esse apoio, né? Porque é um piloto indo muito bem. Como todo brasileiro que vai bem nessas categorias, eu acho que realmente precisa de mais empresas brasileiras ajudando eles. Porque fica muito caro. Cada categoria que sobe, Fórmula 3, 2, Fórmula 2, hoje em dia custa 2 milhões de euros. São aproximadamente 10 milhões de reais. A gente tá falando de quase 3 orçamentos da Stock Car. Tudo bem que é a porta da Fórmula 1.